Vamos ao melhor resumo que você poderia ver do arco de S-Blue após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal Esprezista. E antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo aqui, olha, já cancha o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde, sei que tem vídeos novos por aqui, beleza? E ajude o canal a chegar aos 20 mil inscritos, se você não for inscrito, então se inscreva porque nós estamos muito perto de bater essa meta. E também se torne um patrocinador do canal, ou sendo um membro, ou ajudando com um pix, com a quantia que você quiser, para o canal se fortalecer em qualidade, beleza? E sem mais enrolação por aqui, vamos ao vídeo. Bom, vamos lá, nessa andança pela internet eu achei um vídeo muito legal de um resumo do S-Blue. É do Mr. Stark, lá do X, o antigo Twitter. E veja aí o que vocês acham, eu achei muito bem humorado. Vamos ao vídeo. E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Também deixa aí nos comentários que eu vou trazer, ou seja, nesse canal aqui, ou seja, no meu canal secundário, dependendo, tá bom? Então deixa aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!